Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, meus amores. E hoje é domingo à noite, às 7 horas da noite. Eu vou começar aqui a gravar minha rotina da noite pra vocês, tá bom? Gente, eu tô colocando pra descongelar um frango aqui, que é aquele frango defumado que eu tinha ganhado. Aí eu tô colocando pra descongelar, pra eu poder assar, esquentar ele no forno, né? Porque ele já vem feito, só esquentar mesmo. E eu vou fazer um arroz... Vixem, desculpa. Eu vou fazer um arroz e feijão e macarrão, eu acho. Então é isso, vai ser nossa janta. E eu vou gravar tudinho pra vocês, deixa muito like, se inscreve no canal se você não é inscrito e bora lá pro vídeo. Olha, gente. O Laércio cortou ele todinho assim, ó. O que aí fica melhor de esquentar, né? Que ele esquenta mais rápido. A gente vai colocar no forno agora. Meus amores, eu sentei aqui, né? Porque a comida já tá no forno, já botei o arroz, feijão e o macarrão. A água do macarrão, não botei o macarrão ainda não. E vim falar pra vocês uma novidade que eu tô muito feliz. É que, gente... Pois é, gente. Eu e o Leste fizemos o plano do Pedro e da Yasmin, o plano de saúde. Porque eles tinham, né, quando eu trabalhava, lá na empresa que eu trabalhava, eles davam um plano de saúde pros funcionários e pros filhos, né? E era muito bom, gente. Eu tive até a Yasmin pelo plano de saúde, que era do AP Vida. E eu... Agora a gente fez o plano do Pedro pra Yasmin, né? Que eles são os principais, o mais importante. Se eles têm, tá tudo ok. Então, gente, tô bastante feliz, porque a gente precisou muito e a gente viu quanto é necessário, né, gente? Porque... Por causa que ter um plano é muito bom. A Yasmin tá muito gripada ainda. Mas ela já melhorou. Ela já não tá mais tão desanimadazinha que nem ela tava antes. E o Pedro e eu tamo gripado também, né? E o Laércio tá ficando gripado. Então, é muito essencial, né, gente? Plano de saúde. Aí, é isso que eu vou compartilhar pra vocês, essa novidade, porque a gente tá muito feliz. É isso que eu vou compartilhar pra vocês. Três. Três. Ó, deu três pulinhos. Gente, eu só apareci de manhã pra vocês e agora tá aparecendo aqui agora de novo, né? Já é mais de meio dia, eu tô aqui na minha mãe. Eu tô aqui na minha mãe, gente. E pela manhã eu fiz bastante coisa, sabe? Só que eu não gravei pra vocês. Minha mãe foi lá em casa, né? Eu merendei, né? Mostrei pra vocês merendando. Hoje eu me dei o luxo de comer um pão, gente. Eu nem comi todo. Eu coloquei ovo dentro, né? Aí eu não consegui comer todo. Fiquei cheia logo. Aí, porque já fazia três dias que eu não comia pão, gente. E aí a Yasmin tá aqui me mordendo, ó. Ela tá bem melhor, graças a Deus. Ela tá cheia de energia, andando pra tudo quanto é canto, ó. Gente, ela já tá quase andando. Só que eu seguro ela porque eu tenho medo, sabe? Dela cair. Então, aí, minha mãe foi lá em casa de manhã e trouxe a Yasmin e o Pedro pra cá. Aí eu dei uma geralzinha lá em casa. Lavei o banheiro, lavei as louças. Pera aí, gente, que senão a Yasmin derrubasse correndo em cima dela. Aí eu fiz, né, algumas coisas lá e depois vim pra cá pra minha mãe. A Yasmin tomou mingau, gente. Graças a Deus. Porque ela não tava querendo comer nada. Tava só mamando. E hoje ela quis tomar, né, mingau. Então, já é sinal que ela tá melhorando, graças a Deus. E eu comprei até um aerosol pra ela, gente. Porque eu já tinha aerosol, mas foi quando o Pedro nasceu que a gente comprou e ele não tava mais funcionando. Aí eu comprei um aerosol novo ontem pra ela. Então, eu tô aqui na minha mãe. Coloquei roupa pra lavar lá em casa. Tô esperando terminar só pra eu ir lá buscar. Daqui a pouco eu vou almoçar, gente. E é isso. Eu vou continuar mostrando hoje pra vocês porque ontem eu comecei a mostrar a minha rotina e eu gravei bem pouquinho. Aí pro vídeo não ficar tão curto, né? Eu vou gravar hoje também pra vocês, tá certo? Eu vou gravar hoje também pra vocês, tá certo? Eu vou gravar hoje também pra vocês, tá certo? Gente, tô aqui deitada no sofá com tanta dor nas costas que eu vim deitada e tá um pouquinho aqui. Terminei de estender as roupas, né? Lá fora. E aí a Yasmin tá dormindo. Eu acho, né? Que ela ainda tá dormindo. Ela tá lá no quarto com a minha mãe. E hoje é dia de funcionar, segunda-feira. Mas eu tô muito gripada, gente. Então, não tem como eu ir, né? Até porque nem pode, nem faz bem, né? Tem que se preocupar com a minha saúde e com a saúde das outras pessoas também porque eu tô gripada e não tem como eu ir. Então, eu vou fazer mais tarde exercício em casa mesmo. Agora, gente, já é duas horas. E eu coloquei os tapetes lá de casa que tava tudo sujo pra lavar na máquina. Aí eu coloquei no modo rápido mesmo pra lavar os tapetes, sabe? Doze minutos, dezenove minutos. Aí daqui a pouco eu vou lá pegar. Gente, tô feliz agora. Sabe por quê? Porque hoje eu vou merendar a bruaca da tia Silvia. Não. Não tá muito bom pra ela. Pois é. Gente, a bruaca da tia é muito boa. Eu não sei fazer, não. Eu fui tentar fazer, ficou ruim que só. Não. Ó, já ficou prontas as bruaca da tia, ó. Ficou bem sequinha, que ela faz na manteiga. E uma delícia. E aí, gente, o que é que eu fiz no Pedro? Eu fiz a marcação da sobrancelha nele, ó. Só fiz dessa sobrancelha aqui. Fiz dessa outra, não. Faz das duas, ela só vai... Aí ela vai cortar no meio. Gente, ele quer que fazer uma falha na sobrancelha. Vocês aguentam isso? É pra ficar... O cara desse que nasceu agora quer ser... quer ser grande já. Olha, gente, já coloquei aqui estendidos os meus tapetes, né? Aqui é o beco da minha avó, gente. Aí usa pra estender roupa também. Eu já fui lá em casa, já tomei banho e trouxe os tapetes pra estender aqui. Meus amores, daqui a pouco eu vou pra casa e a Yasmin tá dormindo. Deu o cochilinho dela porque ela tava enjoada. E eu fico morte, gente, quando ela fica enjoada. E eu vim encerrar o vídeo pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Deixa muito like pra ajudar. Porque ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Me segue lá no Instagram que vai passar aqui na tela. E vai estar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? É só vocês clicar aqui já. Vamos pra lá. E é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!